É igual enfiar o dedinho no bolo e lamber, tá ligado? Te dá mais vontade. Eu abri o jogo agora... Cai o Rodrigo Vlog. O cara vem no porra... Oxi, o quê? Motoca se depara com o motorista assistindo aquele outro site de vídeos que começa com um X. Oxi! Tá vendo, porra... Ele apagando, ele apagando. Ô, rapaz! Rapaz, sim! Você tá doido? Os vídeos vão pôr no... Você tá doido? Eu tava gravando, tá lá, velho? Vai pra X Racing. Que isso, cara? Apagando o vídeo pra... O cara tá indo pra casa? Tá apagando os vídeos das mulheres de casa pra amanhã não ver? O cara levando ao pé da letra, o bateu o carro, né? Se ele batesse no carro... A gente nem viu o que aconteceu, mano. A cruzão quase ficou atropelada, tadinho. Tá aí, ó. Já tocou mais uma. 7km. Caralho, achei que era 700 reais, mano. Eu pego, mano. Amor, ó. Não é que macha. Vou até encostar aqui, ó. Porque se pra mim mandar eu voltar. Esse Montocca aceita uma corrida e um app de entregas. Porém, ele precisa retornar pra coletar o pedido. Já vou pegar aqui esse... Esse pedaço aqui. O farol tá aberto. O busão passou. Não acredito, mano. Ah, não. Tá aberto, não. Eu tô buscando. Aqui, ó. Vamos ver aqui no Waze. Aí, agora abriu. Pois é, qualidade, hein. O cara grava a tela do celular. Vou pegar aqui um pouco da contra, né, mano. Esse cara tá tudo pegando aí, porque eu não posso pegar. Opa, acalmou. Acalmou. Isso. Eu não acredito, mano, que você fez isso, mano. Caraca, você não acredita que o cara fez isso, mano? Aí é demais, né, mano? Ele não acredita que o cara tava só entrando e ele tava na contramão. Como que eu vou acreditar nisso, né, mano? Na moral, não. Isso daí é foda, mano. O que que varia, moça? Bateu? Não. Nada, bateu nada. Fez cócega. Vou encostar ali, do outro lado. Tá, vai lá. Pode ir lá. Não, você é Zé Ruela, cara, na moral. Não acho que não dá nada, mano. Deixa eu ver. Só se... Zé Ruela, Zé Ruela. Ó, pegou bem aqui, ó. É, moça, tá tudo certo. Deixa eu ver. Isso aqui já tá... Não, isso aqui já tava... Mas eu subi aqui e não entortou nada. Tá tudo certo? Deixa eu ver. Ó, e a mina nem pra reclamar que ele tava na contramão... Ah, me poupe, né? Ela vai pagar de errado ainda. Porque, mano, ninguém vai esperar que tenha alguém vindo da contramão. Ela devia estar olhando pro outro lado, tá ligado? Porque ali não tinha como vir ninguém. Que é contramão, né, mano? Ficou tranquilo. Não, vai ficar tranquilo. Gente, tem medo? É verdade, mano. Eu também teria. Eu não ia reclamar, provavelmente. Eu me conheço, tá ligado? Eu falo isso, mas eu também não ia reclamar. Né? Se fosse eu. Eu sou mó Zé Ruela, mano. É capaz de eu bater na moto do cara e falar... Não, eu... Porra, tá certo, mano. Eu compro uma moto de C, mano. Sei lá, mano. É mó Zé Ruela. Quer dizer, da moto eu bato em mim. Eu entendi. Tem um cara no porta-mala, mano. Gente do céu. Não entendi. Só tinha um cara no porta-mala, é isso? No porta-mala. Gente do céu. O cara dando risada e o cara sendo sequestrado lá no porta-mala, né? Pedindo ajuda e os caras dando risada. Olha ele lá no porta-mala, né, gente? O cara amarrado lá no porta-mala, né? Mas para com isso. 17? 17. Vai. Uh! Uh! Caralho, tu viu? Gravei, meu irmão. Tá maluco. Gravei, gravei. Vai pro X-Videos. Vai, gente. Alguém vai ter que dar uma ré aí. Nossa, grava aí, vai. Tá maluco, porra? Você bateu na moto do cara. Meu amigo. Ei, você viu? Tá gravado, tá gravado, mano. Tá gravado. Vambora, vambora. Para ali. Para ali, resolve. Caralho, o que que escreveu ali? A moto sofreu apenas danos na pintura e a motorista se prontificou a arcar com os custos de reparo. Ela informou que havia ficado assustada e se esqueceu de checar os retrovisores. É, acontece, meu. Acontece mesmo, né, mano? Moleque escandaloso. Ah, youtuber, né, chat? Eu não grito também. Caralho, essa pintura do Coringa aí. Alto nível, hein? Oxi. Nossa, mas o bagulho já tá todo raspado, né, mano? Fechou muito. Rapaz. Ainda bem que ele não tá de carreta. Já tá tudo, né, mano? Uma hora a entrada também estreita, né? Caralho, mano. É o Falco Thor, né, mano? Porque toda vez que eu abro a live do Falco, o cachorro dele fugiu. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Como que o cara deixa o cachorro fugir tanto, mano? Toda vez eu abro a live do Falco, porque o Thor fugiu. Eu falo, caralho, Falco, tranca teu cachorro aí na casa, mano. Nem vi o que aconteceu, mano. Mano, tem um cisco no meu olho já tem cinco dias, velho. Não aguento mais. Caralho, é o Brian? Ai, gente, tem um cisco no meu olho, mano. Eu não sei nem explicar o que vai acontecer agora. Cara, tem um cisco no meu olho. Tá muito ruim, gente. Me ajuda. Sopra. Não dá, mano. O cara arremessou o celular, velho. O outro parou no meio da rua, velho. Minha câmera travou, não filmou. Eu fiquei perto de vocês ainda. Quebrou? Quebrou não, velho. Seu celular é bom demais. Vai pro X-Race, viu? Desculpa falar isso aí pro senhor. Eu não entendi. O que vai acontecer agora? O senhor não abracei. Vai pro X-Race, viu? Ele derrubando o celular. Um abraço pro Edu. Um abraço. Eu não entendi. O que vai acontecer agora? Só caiu o celular, né? Aconteceu alguma coisa. O cara parando a moto no meio da rua. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Oxi. Oh. Os carros pararam pros pedestres passarem. Ninguém? Oxi, o outro ainda... Nossa. Eita. Eu consegui frear. O bicho não conseguiu. Oxi. Oxi, foi embora. Vai fugir mesmo. Ué, vai fugir. Ele disse que vai parar após o retorno. Vai sim, viu? Vai sim. Após o retorno pra casa dele, né? Só se for, né? Vai retornar pra casa. O cara não tem nem grana pra pagar. E o outro ali também... Caramba, mano. Até eu também ia batendo, velho. Do nada o trânsito parou. É, por isso tem que prestar atenção, né, mano? O trânsito sempre para do nada. É faixa de pedestre, quer dizer... É complicado, né? Se você não dá ligado, olha lá. Ele não parou. Foi embora. E o outro carro? Onde é que tá? Onde você encontrou o outro motorista? É que eu não tô fazendo nada agora, né? Tô indo pra casa. Eu tô de boa. Ah, foi aquele ali. É o do carro branco. Fui embora de boa. É, de boa naquelas, né? Ah, trânsito louco, mano. Ai, nossa. Achei que a pessoa ia bater no caminhão, mano. Um outro veículo que estaria na frente desse carro branco teria freado bruscamente, causando esta batida. Oi, moço. Desculpa. Não, tá tudo certo. Tá tranquilo. É que você freou aí, descerrappou. Não, freou também com tudo. Porque ele acha que o caminhão ia entrar, mas o caminhão não ia. Não, tudo bem. Não, fica tranquilo. Ah, felicidade. Entrou, só bateu um pouquinho. Acho que só sujou o pneu. Tudo bem? Na moto não deu nada não pra estar o pneu. Não, tá tranquilo. Tá bem? Desculpa o incômodo, viu? Ai, que agradável, né? Você viu? Ai, gostei, mano. Ainda pediu desculpa o incômodo, mano. Caramba. Você viu como o mundo seria um lugar melhor se todos fossem assim, mano? Oxi. Oxi. Tá bêbado? Só vai por aqui. Ô. 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 Nossa. Oxi. Gente. Neste momento, o motorista do carro à frente desce do veículo e diz, pra que tanta prece, irmão? Informe ao mesmo que a câmera estava ligada filmando tudo e que ele mesmo teria batido em meu carro. Então o motorista pede desculpa pela corrida e vai embora. Oxi. Caralho. É o plot twist atrás de plot twist. Aqui soltou? Caralho. Soltou o jet ski, mano. É um jet ski? É, né? Era o Monza que estava levando o jet ski? Caralho. É golpe? Estacionou? Ah, tá. Motores desse caminhão tentou trocar de faixa, mas não viu o carro ao lado. Provavelmente em seu ponto cego. Nossa, mano. De acordo com o SESV, Centro de Experiência... Não. Centro de Experimentação e Segurança Viária. Esses são os pontos cegos de uma carreta. Olha. Bom saber, hein? Olha. Na direitinha ali. Na direitinha no canto ali. Na esquerdinha ali, mais um pouquinho pra frente. E bem atrás, você viu? Importante isso daí, hein, chat? Só tem ponto cego. Pois é, mano. Se posso, uma carreta tem tanto ponto cego assim. Ninguém pensou em criar um dispositivo aí de anti-ponto cego? Sei lá, mano. Uns espelhos extra. Né? Pô, é muito ponto cego, mano. É não? Mas tem... Ah, então não era pra ter ponto cego, né? Pô, era. Cadê o Elon Musk, mano? Parque Imperial. Zona Sul de São Paulo. Sete da manhã. Pô. Sete da manhã. Dois caras na moto. Caralho, velho. Os caras acordaram sete da manhã pra roubar, mano. Após ter abordado... Aí é muito, né, mano? Porra, acordar cedo, né? Em pânico, ela se esquece de passar as marcas da moto. Caralho. Caralho. Foda que é mó perigo, né, mano? A pessoa quase é assaltada. É assaltada, né? Mas foge. E daí passa por toda essa... Correr pra caralho. É mó perigo. É foda, né? Ó a situação, né? Só porque os caras vão roubar. Que bosta, né, mano? Ó a merda, mano. Será que os caras estão atrás ainda? Ah, ela foi pra polícia. Oi. Eu acabei de tentar ser assaltada ali. Oi. Na... Acho que é... Que bosta, hein, mano? Em contato com o X Racing, ela informou que até o presente momento, esses dois indivíduos ainda não foram localizados. Os policiais informaram que esse tipo de ocorrência é muito comum em finais de semana no período da manhã, horário em que muitos motocas estão saindo pra passear com as suas motos. Ela salientou que fugir ou reagir não é aconselhável nesse tipo de situação e que agiu sem pensar. É, mano. Motocavista, um veículo que acabou de capotar na Avenida Direitos Humanos, no bairro do Imirim. A gente capotou como, mano? Motocavista, um veículo que acabou de ter ferimentos leves no braço e um corte na mão. Pô, X Racing, censura isso daí mesmo, mano. Pô, como capotou o carro na rua sozinho, né?